A casa foi completamente destruída por um homem enfurecido que, utilizando um machado, deixou a residência neste estado. O imóvel foi comprado pelo vereador de Itapejara do Oeste, Valdir Fragata, que ao chegar na residência na última segunda-feira, encontrou a casa destruída. A casa ficou desta forma, completamente destruída. E agora o proprietário que comprou o imóvel de maneira legítima, nos termos da lei, quer o ressarcimento pelos prejuízos provocados no dia de fúria, em que o homem, inconformado com a venda do imóvel pelos seus irmãos, destruiu tudo por aqui. Eu comprei esse terreno aqui, né? Então, é três partes aqui, comprei tudo legalizadinho, documentado, né? E eu vim no domingo à tardinha aqui para arrancar a batata creme aqui atrás e cheguei aqui, minha casa demolida. Então, assim, daí o pessoal que assistiu aí, diz que foi o vizinho do lado aí, né? Então, assim, ele não se dá com dois irmãos deles aí, talvez que ele, isso aí talvez que foi, ele queria fazer uma vingança, né? Por causa da, da, que não venderam para eles, não conversam, né? Não se dão, então, mas não tinha porquê, né? Ele vinha... Quer dizer que o prejuízo é seu, o senhor comprou legitimamente o imóvel aí e agora está aí no prejuízo, né? Exato, então, assim, já fiz BO e tudo aí, peguei advogados aí, né? E para liberar certinho esse prejuízo, né? O fato foi registrado em boletim de ocorrência e agora seguirá na justiça para o proprietário tentar reaver o prejuízo provocado pelo homem que parece mesmo não ter gostado da venda do imóvel por seus irmãos. E alguém duvida? O fato foi registrado em boletim de ocorrência, né?